Olá pessoal, estou aqui para falar de coisinhas de Natal. Alguns enfeitinhos, quer dizer, eu comprei dois enfeitinhos, porque eu já tinha vários enfeitinhos, depois de ter esquecido que eu tinha bastante coisa, mas eu não resisti, gente. Estou adorando eu comprei alguma coisinha nova, então vou mostrar para vocês. Esse aqui eu comprei no Simples Mágicos, custou só esse aqui, R$ 1,98. R$ 1,98. É uma placa, tá? Olha aqui, de PVC. Olha que tal preço. Deixa eu ver que eu não estou mentindo. Tem um vídeo no canal aqui da loja Simples Mágicos, que tem várias coisas lindas, maravilhosas lá de Natal. Olha que chique. Aí eu coloquei já na minha porta, viu? Só que eu tirei para poder mostrar para vocês. Eu achei super barato e super bonito. R$ 1,98. Eu ia colocar ali para o lado de fora, mas eu não estou com o clima para colocar nada para o lado de fora. Então, resolvi colocar aqui para o lado de dentro, para eu ficar sempre olhando para as minhas coisinhas coloridas e tchau. E tal, assim. Então, pensei que eu ia colocar na porta, mas também desisti. Porque aqui, olha, para o lado de fora fica o vento batendo, pá, 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 e chove, cai neve, sabe? Vai estragar no enfeitinho. E para o lado de dentro do apartamento aqui, assim, do corredor, sabe? Ninguém vai ver e tudo, então não estou com o clima de ficar colocando coisa na porta, não. Talvez eu coloque alguma coisa, Guilherme, sei lá. Vou ver o que eu tenho aqui, o que eu vou colocar, mas por enquanto eu estou enfeitando só aqui para o lado de dentro. Aquela que eu falei, que gracinha essa meia, bem arrumadinha. E custou, gente, só dois dólares. Aqui está sem preço, porque a gente tinha acabado de colocar lá. Olha que fofo, né? Acontei na loja ali, é... Amazie Dollars. Amazie 99, sei lá, não lembro o nome. É uma loja que tem gente antiga aqui na Ferry Street, que vende coisas a partir de um dólar, a partir de 99 centavos. Essa aqui custou dois dólares, entendeu? Achei lindo. Nem lá no Service Martins não achei tão bonito assim. Inclusive, a moça do caixa indiana ficou até elogiando. Ela ficou assim, nossa, beautiful, beautiful. Até ela ficou abismada. E eu peguei e perguntei o preço antes para a Equatoriana, que é gerente, a dona da loja, não sei. Ela pegou e falou para mim que era dois dólares, porque estava sem preço lá. Aí depois eu fiquei meio em dúvida, né? Porque esse aqui, geralmente, custa quatro, cinco dólares esses negócios aqui, esses tipos de enfeite assim, tão lindo que está. Entendeu? Aí, eu peguei e perguntei de novo. Ela ficou até com a cara, meio estranha, algo para lá, sabe? Aí a indiana não sabia o preço, pegou e perguntou para ela. Ela pegou e falou que era dois dólares, mas ela não gostou muito, porque eu confirmei, não. Azar, né, gente? Não sei se tem lá ainda. Eu acho que eu vou comprar mais desse aqui. Achei muito fofo. Até para dar de presente, não é, gente? Olha, esse aqui você coloca um presentinho aqui dentro, ó. Pode dar sacolinha. E tá fofo. Acho que eu vou lá comprar mais para dar de presente. Uma vez. Dá vontade de comprar uns dez desse, uns vinte. Tão lindo que é, gente, olha. Ai, eu achei muito lindo, muito clássico. Não tá cheio de borogodó, tá bem fofo. Então, aqui tem também cartão de Natal. Lembrando que quem não retribui nos anos anteriores não vai ganhar cartão de Natal, entendeu? É, tô malvada. Deixei de ser trouxa, entendeu? Mudei de vida. Não sou mais trouxa, não. Desde o ano passado eu falei, ó. Quem não retribui nos anos anteriores não vai ganhar cartão de Natal, entendeu? Então, quem não retribui nos anos anteriores não vai ganhar. Não vou ficar mandando cartão de Natal não, que é caro. É, olha essa caixa aqui com 18 cartões de Natal e envelope, olha. Aqui, ó, vem 18 com envelope. Vou mostrar pra vocês como é que é o cartão. Deixa eu tirar da caixa aqui. Então, vem 18 com envelope por apenas R$4,98. Achei bem bonitinho, assim, culture, entendeu? Bem diferente. Mas vou mandar cartão musical, porque chega tudo quebrado lá no Brasil. Ano passado eu comprei cartão musical caro pra mandar pro meu irmão e pra inquilina lá que aluga quarto com ele. Chegou tudo quebrado lá. Tá tudo envelope aberto, sei lá. Acho que nem chegou. Acho que nem veio. Alguém roubou, gente. Pra que roubar cartão de Natal? Tá escrito lá e escrito no cartão de Natal, gente. Não dá pra entender. É um ser humano. Entendeu? Então, eu vou mandar desse aqui pro meu irmão e pras duas inquilinas lá do quarto dele lá. Aluga quarto lá. Olha que bonitinho. Achei bonitinho, ó. Uau, Mary de Christmas. Achei fofinho. E aqui por dentro, olha a mensagem. Wish you a Raleigh Christmas and Happy New Year. Olha. Fofi? Achei bonito e simples. Mede em China. Tudo aqui é da China, gente, ó. Quem tem preconceito com a China, coisa da China, esquece. Porque boneca, barba e tênis Nike, eles fazem questões que medem em China. Eles escrevem de onde veio, entendeu? Poucas coisas são produzidas por aqui. Uma parte dessas coisas aqui, porque as fábricas americanas foram tudo para a China. Fiquei sabendo que tem umas fábricas que já estão imigrando para a África, entendeu? Daqui a pouco vai ter... Os produtos vão ser produzidos na África. Bom para os africanos, né? Que dá uma desenvolvida lá com a indústria. Olha aqui para vocês verem. Então, cartão... Eu gostei. Um envelope, é violopão, aqui, ó. Um envelope bem grandão. Eu amei esse cartão de Natal. Eu tenho aqui ainda no ano passado, mas eu não lembro qual que foi. Não, para o meu irmão eu mandei, foi musical. Chegou tudo quebrado, eu nem lembro. Eu acho que nem veio. O que ele mandou para mim é musical, chegou todo quebrado. Agora, o dele eu acho que nem veio. Essas agendinhas aqui, gente, eu adoro. Essa aqui eu já separei para dar para a minha amiga, eu mostrei o papel. Custou R$ 2,97. Ah, tá. O cartão eu comprei no Save Smart, tá? A caixa de cartão... A caixa de cartões de Natal eu comprei no Save Smart, tá bom? O Save Smart tem esse modelo. Quem quiser pode comprar igual, tá? Só me dá igual, tá bom? Tá ligado. Eu compro também, eu dou para os clientes também da Avon, sabe? Eu vou usar dois presentes para elas. Eu gosto. Aqui, olha, ele custa R$ 2,97 que eu comprei no Walmart, ok? É uma agenda, um planner, que tem 28 meses, de 2018 e 2019. Mas ainda tem uns meses aqui, 2017. Olha, essa aqui eu vou mandar para minha amiga. E essa aqui eu escolhi para mim, florzinha, porque eu sou romântica, porque eu gosto de coisa bonitinha, entendeu? Me julguem os chatomidos, os mimizentos, entendeu? Fiz 50 anos agora, dia 30 de outubro, mas eu gosto de coisinhas assim, mimosas, bonitinhas. Tome aí, para quem quiser falar mal. Não estou importando com a opinião alheia, entendeu? Faz tempo que eu abstraí esse tipo de coisa e não estou nem aí. Olha o meu gorrinho, olha, com o de rosa, com strass. Aqui, acho que eu comprei no passado ou atrasado. Não me lembro. Ainda lindinho, né, meu gorrinho. Eu adoro ele. Acho que tem uns dois, três anos que eu comprei ele. Vou usar ele de novo, rosa. Para ter uns gorrinhos novos, sempre eu compro, mas acho que não vou comprar novo, não. Acho que não. Acho que está com esse mesmo. Só se apareceu muito lindo, muito maravilhoso. Lá no Service March não vi nada incrível, maravilhoso. Eu tenho que achar ele bem lindo. Acho que eu... Aí, gente, não lembra o que eu comprei? Não sei se foi no All Greens ou no All Martins. Não lembro. Olha que gracinha essa agenda, gente, florzinha. Olha aqui. Fofinha, né? Olha, e aqui, ó. Ele ainda tem uns meses aqui, ó. Aqui está na plana, né? Vou mostrar para vocês como é que ela é por dentro. Ótimo para agentear, tá, gente? Quem não gosta de agenda? Essa aqui eu já preenchi aqui já, porque essa aqui é minha. É minha. É minha filhosa de Emma, né? Essa pertence à minha pessoa. Entendeu? Olha. Você coloca aqui importantes as datas para relembrar. Vou falar em inglês para vocês, ó. Importante dates to remember. Importantes as datas para relembrar, ok? As espécies, né? Aqui, ó. Ela vai de setembro de 2017 até 2019. Não tem o último semestre ainda. Aí, setembro, outubro, dezembro de 2017. Vou derrabiscando aqui com a minha letra linda e maravilhosa. Só que não. Olha aqui. Meio de novembro. Derrabiscando já. A gente está doido para ter que seguir e comer peru recheado, peru temperadinho, bem gostosinho. Com aquela farofinha, um arrozinho. Umas coisinhas gostosas aí. Aí, vem dezembro, tá vendo? Olha, 2017. E depois vem janeiro de 2018 e tal. Vou ver o que tem mais aqui. No final. Para vocês verem. Vai ter a agenda de telefone. Muito baratinho, né, gente? Olha, custou só R$ 2,97. Achei ótimo pelo preço. E vai até 2019, tá, gente? Até dezembro de 2019. Vou mostrar para vocês. Vocês que eu não minto, ó. Aqui vem a agenda telefônica. Ok? Tem a agenda telefônica. Ah, tá. Depois vou anotar. Eu preciso anotar todos os telefones dos meus clientes. Porque se o meu telefone der um tchucho aí, apagar os dados, eu estou ferrada. Não sei quem é quem. Como é que eu vou ligar para o pessoal da nossa? Tem que anotar, né, gente? Eu comprei até um agendinho de telefone, só para anotar os telefones clientes. E até hoje não escrevi nada. Aqueles aborrecimentos que eu tive em 2016, gente, até hoje eu estou impactada com aqueles aborrecimentos. Então, assim, fiquei meio deprê. Fiquei, sim. Se não fosse minha filózinha, se não fosse Deus. Quer dizer, no meu lugar, se não fosse Deus e minha filózinha, eu acho que eu não ia resistir, não. Eu ia capotar, com olheiras terríveis. Porque ela estava passando mal. Ontem eu fui deitar umas duas e pouco da tarde, porque eu fiquei o tempo todo tomando conta dela, toda hora indo ao banheiro. Ela não era uma diarreia muito grande, não, sabe? Era assim, um cocôzinho meio pastoso, mas ela não queria tomar água, não queria comer nada. Agora, graças a Deus, entendeu? Ela melhorou. E o que que ela fez? Ela pegou e comeu, sabe? Um pouquinho de comida seca, que é o de lata que eu comprei no pet shop. Ela não gostou, cheirou lá, não achou graça. Tem umas rações aqui, diz que é prêmio, super prêmio, só que não tem cheio de nada. A comida tem que cheirar, né, gente? Porque o cachorro, principalmente o cachorro, vai muito pelo faro, né? Então, ela nem quis, não. Mas ela quis a ração dela seca, que ela apaixonou com a ração seca que o Jorge comprou. Ela gosta muito dessa ração. Depois eu vou até marcar o nome deles, anotar, porque quando acabar, vou comprar dessa mesma. Não sei se eu vou achar, porque foi do supermercado que fechou. Enfim, a minha filósocia melhorou e ela comeu, bebeu água, graças a Deus. E tudo certo. Eu coloquei mais ração de praia, se ela quiser depois fazer mais uma bolquinha. E eu adoro quando ela come ração seca, gente. Quando ela chegou aqui em casa, ela só comia ração seca. Aí depois, não consegui achar a ração que ela comia no pet shop, estava em falta. Aí fui comprar de uma outra, ela não gostou do sabor. Quer dizer, o Jorge comprou lá pra ela. Ela não gostou do sabor. Eu inventei de comprar aquela de potinho da purina, sabe? Pra misturar, pra poder comer a ração. Aí, ela parou de comer a ração seca. Aí só comia mais as coisas misturadas, assim. Eu deixo duas latas. Eu deixo uma com ração molhada, igual gato. O pessoal que tem gato faz assim, né? Uma com ração de patê. Patê ela não gosta, não. Ela gosta daquele que vem com os pedacinhos de carne. Aquela de lata ela não gosta. Ela gosta só de potinho, que vem uns pedacinhos assim, grandinhos pra ela ir comendo. Ela não gosta de ração amassada, não. Aquela de lata odeia. Ela nem come. Ela vai pro lixo. Nem compra mais. Aí, eu deixo uma lata com ração seca e outra latinha com ração de potinho. Mas ela tá comendo mais a seca, graças a Deus. Ela quase não come de potinho, não sabe? Dua uns três, quatro dias pra ela, porque ela quase não come. Enfim, voltando à vaca preta aqui, não pode ficar grande o vídeo, senão dá problema, né? Não, depois eu não gosto de editar o vídeo, não. Já jogo o jeito que tá e pronto. Aí vem a agenda de telefone, né? Que é o Android List. Lista de endereços, né? Aí você coloca o nome, o endereço, o telefone, ok? Vou preencher isso aqui, porque eu vou sentar pra encher. Ah, que legal. Aqui tem essa calêndula, o tipo de flor, rubi, topaz. Ah, tem a pedra e a, e a, e o, a, a pedra preciosa e o tipo de flores pra cada pessoa que nasce no mês. Olha, uma maçã aqui, pra encher o inglês, você imagina. Por isso que essa agenda é grossinha, tá diferente, ó. Olha, eu nasci em outubro, então a minha pedra é opal, inglês, opala, ok? E a calêndula é a minha flor. Calêndula, eu não sei. Vou pesquisar o que é calêndula. Eu gosto muito de margaridas, mas não é margarida, não. Porque margarida em inglês é deise. Então é a calêndula que é a minha flor e o palo que é a minha pedra preciosa. Ah, não tinha visto aqui, ainda não. É, então aqui vem os calendários aqui de 2017 até 2020. Aqui tem os calendários aqui. Ai, tem que terminar esse vídeo. Aqui vem anotações, pra você anotar. E vem cheio de anotações. E é isso. Tem umas páginas em branco, ó. Anotes, anotações e páginas em branco. Tem muita coisa não. Eu comprei essa outra aqui também. Esse cachorrinho. Acho que eu vou mandar pro Lalinho, se eu não achar a outra. Vou mandar essa mesmo. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.